E o Brasil conseguiu a quarta medalha nos Jogos Olímpicos de Paris e desta vez a conquista foi obtida em grupo. A jornalista Ingrid Achiver já está ao vivo conosco para conversarmos sobre os destaques das Olimpíadas 2024. Ingrid, explique aí pra gente sobre como conseguimos essa medalha inédita. Os brasileiros ontem estavam aqui no Cé Aguenta, né Ingrid? Bom dia pra você. Bom dia, Sabrina. Bom dia a todos que nos acompanham. É, ontem foi um dia histórico. A torcida brasileira ficou aí até emocionada, né, com essa medalha inédita. A equipe formada pela Rebeca Andrade, pela Flávia Saraiva, a Jade Barbosa, a Júlia Soares e a Lohane Oliveira conquistaram um bronze que teve gostinho de ouro praticamente, né, pro Brasil. Foi uma disputa emocionante, decidida por décimos de diferença na final por equipes da ginástica artística feminina. Pra você ter uma ideia, Sabrina, e você aí de casa, antes do último aparelho, que no caso do Brasil foi o Salto, as brasileiras ocupavam a sexta posição, mas no Salto entrou em ação a grande estrela brasileira, a nossa esperança, inclusive, de mais medalhas nesses Jogos Olímpicos, a Rebeca Andrade, que recebeu uma notaça de 15 e 100, e essa nota garantiu o pódio pro Brasil, mesmo com esses décimos ali. Então, foi no finalzinho, foi emocionante, todo mundo vibrou muito, elas se amostraram demais. O ouro ficou com os Estados Unidos, da Bios, que também é espetacular, uma atleta aí que atrai também os olhos na ginástica, e a prata ficou com a equipe da Itália. A diferença foi até pouca também, poderia ter ficado com a prata, se não fosse alguns erros ali nos aparelhos, a gente teve uma queda na trave, mas mesmo assim foi um bronze com gostinho de ouro aí. E esse resultado, né, Sabrina, coloca o Brasil como uma das potências mundiais na ginástica, e premia um trabalho imenso de muitos anos, que vem sendo feito a muitas mãos, e realizado por essas meninas e mulheres, porque a gente tem atletas mais experientes, como é o caso da Jade Barbosa, com 33 anos, disputando essa Olimpíada, e a Júlia, que tem 18 em sua primeira Olimpíada. E também é uma forma de premiar atletas que vieram antes e que serviram de inspiração para elas, né. E após essa conquista, então, o Brasil soma agora quatro medalhas no total. Uma de prata, conquistada no judô. Ingrid, bom, a gente continua, tá ouvindo certinho a Ingrid? Vamos tentar a comunicação aqui, e qualquer coisa a gente dá uma pausinha, vai para o próximo intervalo e a gente retorna com mais informações. Mas vamos lá então, Ingrid. Conta para a gente, então, quais foram os outros resultados olímpicos da terça-feira lá em Paris. Então, Sabrina, a gente teve outros resultados, inclusive já nessa madrugada, né, vou trazer esses resultados mais recentes primeiro, porque tá a notícia fresquinha ali. No início dessa madrugada, começou às quatro horas da manhã, a partida entre Brasil e Polônia, no vôlei masculino. E foi um jogão digno de jogos olímpicos, com direito a 15 a 12 no tiebreak. A seleção brasileira acabou derrotada, saiu com a primeira derrota, lutou muito, mas não conseguiu essa vitória. Essa é a segunda derrota do Brasil, no vôlei masculino, nesses jogos olímpicos. Primeira rodada do Brasil, perdeu. E agora, a última fase de grupo, precisando muito vencer o Egito. E terminou praticamente agora também, a segunda luta, vencida pelo Rafael Macedo, no judô. O judoca segue na briga, então, por medalhas, agora nas quartas de final. E ontem, agora então, retomando esses principais resultados, no vôlei de praia, as três duplas brasileiras entraram em ação. André e Jorge perderam para os cubanos, por 2x7x0. Mas vieram bons resultados, né, no vôlei de praia feminino. A Ana, Patrícia e Duda atropelaram as espanholas. E a Carol e Bárbara também não deram chance para a dupla da Lituânia. Essas duas duplas, do vôlei de praia feminino, já estão garantidas nas oitavas de final. E agora só cumprem tabela aí, na última rodada dessa fase de grupos. No basquete masculino, mais uma derrota. O Brasil, dessa vez, perdeu para a Alemanha, por 86x73. No tênis de mesa, notícia boa e que a gente segue com promessa de medalha. O Hugo Calderano venceu a partida contra o adversário espanhol, por 4x7x2. E avançou para as oitavas de final. O outro brasileiro, o Vitor Ixi, acabou derrotado e teve que se despedir, né, de Paris. Na natação, também, uma notícia muito interessante, que a gente pode ficar de olho e na torcida. A Beatriz Disotti avançou para a final dos 1.500 metros livres, se tornando a primeira brasileira a disputar essa prova olímpica, né, uma final nos 1.500 metros. Então vale a pena ficar na torcida por ela. No handball, a seleção brasileira feminina também acabou derrotada, mais uma vez, dessa vez pela França, por 26x20. O Brasil, na primeira rodada, que encantou e venceu a Espanha. Na segunda rodada, perdeu para a Hungria e agora perdeu novamente, dessa vez, para as donas da casa. Na canoagem slalom, a mineira Ana Sátila e o Pepe Gonçalves se classificaram para as semifinais. Então notícia boa também veio da canoagem. Vamos torcer para esses dois atletas, né, tanto a Ana Sátila quanto o Pepe Gonçalves, conseguirem ali beliscar um lugarzinho no pódio. E para finalizar, no ciclismo BMX Freestyle, o brasileiro Gustavo Balaloca se classificou para a final e vai em busca de medalha e vai ser daqui a pouquinho. Então, Sabrina, hoje, para a agenda de hoje, a gente tem esses destais, como eu disse, daqui a pouquinho, a partir das 9h45 da manhã, tem a final do ciclismo BMX Freestyle com o Gustavo Balaloca. Então vale a pena a gente acompanhar, é uma modalidade muito legal. O Gustavo é muito carismático, até por esse nome, né, já traz ali uma coisa bem brasileira. Então vale a pena a gente ficar na torcida pelo Balaloca. A partir das 10h30, tem a Ana Sátila na semifinal da canoagem. Ela é mineira, ela já disputou outra prova, inclusive alcançou o quarto lugar, beliscou, foi quase um lugar no pódio. Então vale a pena ficar de olho nessa semifinal hoje, que ela disputa a partir das 10h30. Meio dia, ali no horário do almoço, dá para todo mundo acompanhar pelo menos um pedacinho e ficar muito na torcida, porque o Brasil enfrenta a Espanha, atual campeã do mundo no futebol feminino. Então vai ser um jogo complicado para o Brasil, que na última rodada perdeu de virada, né, para o Japão. Então vale a pena a gente torcer para um bom resultado nesse jogo entre Brasil e Espanha, meio dia hoje. Um pouquinho depois, meio dia e meia, tem o final do individual geral masculino na ginástica artística com a presença do atleta brasileiro Diogo Soares. Então hoje, para quem gosta da ginástica, ontem a gente teve essa super medalha inédita, histórica, emocionante. Vale a pena hoje também ficar na torcida pelo Diogo. É isso, Ingrid. Hoje também será um dia de fortes emoções, né? Bom, agora 7h58, agradeço muito, viu, sua participação ao vivo aqui conosco. E claro, a gente se fala amanhã e já ficamos aí na torcida por mais medalhas. Obrigada, viu, pelas informações. Eu que agradeço, Sabrina. Vamos ficar na torcida. Que seja um dia histórico novamente para o nosso Brasil. Lembrando que a gente segue com as atualizações ao longo do dia aqui na Jovem Pampatos. Um abraço!